Eu Por mais que eu tente entender A falta que fazes aqui Nunca vou conseguir E nas promessas Que eu faço para te lembrar É quando eu consigo sonhar Com tudo o que foste para mim E é nos meus dias Mas quando já não sei quem sou Tento gritar ao céu Para que me possas ouvir E é nos meus dias Uns que gostava de te falar Para veres onde eu estou Onde eu consegui chegar É verdade Morro de saudade De De Ter aqui É verdade Morro de saudade Mas Eu sei que estás aí Olhar Olhar Por mim Ah 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 Vais Comigo Para todo lado E é no meu peito E é no meu peito E é nos meus dias Quando já não sei quem sou Tento gritar ao céu Para que me possas ouvir E é nos meus dias bons que gostava de te falar Para veres onde eu estou, onde eu consegui chegar É verdade, morro de saudade De, de ter aqui É verdade, morro de saudade Mas eu sei que estás aí Ai, se eu pudesse Trazer-te de volta Nem que fosse só mais uma vez Ai, se eu pudesse Trazer-te agora Nem que fosse só por uma hora Nem que fosse É verdade, morro de saudade De, de ter aqui É verdade, morro de saudade Mas eu sei que estás aí É olhar por mim É olhar por nós É verdade, morro de saudade É verdade, morro de saudade